Então, eu preciso fazer o encontro daquele azulejo em cima desse aqui. Esse aqui já está sentado com as primeiras filiadas. E esse encontro aqui é o encontro correto por quê? Porque o friso não fica voltado para a porta, ele fica voltado para o box. Então é onde eu tenho que esconder o meu recorte. Gente, para começar aquela peça lá, lembre-se que na peça do box, nós começamos inteiro do box. E aquela peça é exatamente a paralela, então ela teria que começar inteiro. Só que imaginem vocês que esse ambiente foi uma reforma, a gente arrancou o revestimento que estava aqui, e as paredes tiveram que dar uma recapiada nas paredes, porque as paredes não estavam muito legais. Então imaginem que o prumo dessas paredes não são perfeitos. Se você encontra um revestimento assim, uma parede assim para revestir, qual que é o macete, a técnica que a gente usa para evitar a perda de tempo na colocação dos revestimentos, sem ter que ficar conferindo muito o prumo? É o seguinte, naquela peça que eu vou fazer o encontro ali, se eu começar com essa peça inteira lá, na parede, o que pode acontecer? A primeira vai ficar encostada, correto? Só que se esse prumo abrir, eu vou começar a criar uma fresta lá em cima. Vai chegar lá em cima, ele vai ficar um vão, correto? Se a parede fechar, então eu vou ter que cortar esse revestimento aqui. De qualquer forma, uma parede como aquela ali, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que fazer algum tipo de ajuste nela, cortando, se eu fosse começar com ela inteira. Então qual que é a dica que eu tenho para dar para vocês? Para vocês evitarem muita perca de tempo com a prumagem das paredes, etc. Já comecem aquela peça com menos 3 centímetros nela aqui. Então a gente vai marcar 3 centímetros nessa peça aqui, e a gente vai cortar e vai retirar esse pedaço. A gente vai começar com essa peça semi-inteira, com menos 3. Por quê? Você vai colocar essa peça menos 3 ali, você vai ter 3 centímetros de folga para você ir ajustando as peças. Porque fatalmente eu vou ter que fazer esses ajustes, porque a parede não está lá, essas coisas. A gente teve que... A parede de reforma não é uma parede nova. Mesmo em paredes novas, o pessoal ainda jude um pouquinho, às vezes tem umas diferenças. Então uma parede de reforma como essa aqui, em geral eu já teria que fazer esses acervos. Então, eu tirando 3 centímetros dessa peça aqui, 3 ou 4, tanto que você achar aqui, visualmente olhando, que seja o suficiente para você não sofrer depois, para não ficar nada aberto. Eu acho que 3 centímetros nessas paredes que eu estou observando aqui seja o ideal para mim tirar. Eu consigo ter esses 3 centímetros de margem de folga para mim ir ajustando a peça do canto. Sendo assim, quem olhar vai imaginar que essa peça está inteira. Mas eu que sou azulejista e estou executando, eu vou ter essa margem de folga para trabalhar. Então eu vou riscar esses 3 centímetros aqui. Deixa eu pegar minha trena. Vamos calcular aqui, riscar os nossos 3 centímetros. Pronto. Peça marcada, pessoal. Marquei 3 centímetros. Agora eu vou cortar a nossa máquina, a riscadeira. Vou mostrar a nossa riscadeirinha aqui. Isso. Colocou no ponto, riscou. 3 centímetros como esse dá para tirar na riscadeira ou você usa um ator de risco. Aqui deu para tirar na riscadeira. Lembrando daquela dica que eu dei, está vendo? Quando você risca, ele fica, a base dele, fica craquelada. A gente vai dar uma chanfradinha nele aqui para que o acabamento fique daquele jeito logo. Eu vou mostrar para vocês. Esse canto já foi feito com essa técnica que eu estou ensinando a vocês. Dá uma olhada como fica o canto quando você corta na riscadeira e passa a maquita perando ele, só para deixar o espacinho. Fica praticamente no zero, como se você tivesse encostado essa peça inteira aqui. Só que essa peça está cortada. Assim como eu vou cortar aquela lá, essa aqui também está cortada. só que você ajustando, cortando ela na máquina e depois dando uma chanfrada aqui na maquita, fica só o esmalte. O esmalte você encosta e ele fica perfeitinho. Vou dar essa chanfrada lá e daqui a pouco eu volto fazer aquela colagem e vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal. Nossa peça foi cortada. Passei ela na máquina, na maquita. Tirei só o desbaixo. Não precisa fazer um 45 perfeito nessa peça, pessoal, porque ela vai encostada no canto e depois vai rejunte, tá? É só para tirar essas rebarbas que ficam aqui, ok? Agora vamos fazer o assentamento dela. Marilho de borracha. A parte cortada, virada, para lá, para o encontro. Quem olhar essa peça aqui, pessoal, vai imaginar que essa peça está inteira. Como a gente tirou muito pouco dela, tirando só 3 centímetros, quem olhar essa peça vai ter uma peça inteira. Mas ela não está, tem a folga que a gente precisa para fazer algum ajuste de tudo nela. A gente tirou esses 3 centímetros para deixar um ajuste suficiente de trumo, ok? E você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um ajusteista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!